Olha só, aí você imagina, que grade, que diabos é isso Isso é um carro conceito, da Mercedes O que virou, o interior foi aproveitado no modelo do Iki Todo elétrico bonito, mas o design e a concepciona para ser um carro Bem aerodinâmico, até as rodas são cobertas Que visual show de bala, vamos ver como é que é do lado Fechado É claro que o pessoal é para show, ninguém vai ter um carro com um rabo desse Mas, vale como estudo de design Que coisinha diferente Os carros conceitos da Mercedes, e assim se constrói o futuro